Música Cacau da Amazônia, o ouro da floresta Oferecimento Fazenda Panorama, simplesmente a melhor amêndoa de cacau 2019 Ascurra Chocolate, um chocolate com história Cacau Whey, o chocolate da Amazônia Cacau Blumen, chocolate artesanal Cacau da Amazônia, o ouro da floresta Música Estamos em uma plantação de cacau reconhecida nacionalmente pela qualidade da amêndoa Seu Renato nos recebeu para mostrar o trabalho na lavoura, exatamente na safra Música Exatamente, como o verão foi muito longo e com pouca chuva A chuva iniciou lá em janeiro Então a planta começou a se recuperar até que ela começou a florar E soltasse os primeiros bios, já era março, abril Então em função disso a colheita está começando agora já praticamente em meados de junho E a tendência não é avançar junho, julho, agosto, setembro, talvez até outubro Fazendo colheita de cacau em função dessa seca que a gente teve no ano passado Então o ponto de colheita é essencial nessa fabricação de chocolate fido Exatamente, porque se a fruta está bem madura, a semente está bem desenvolvida É uma amêndoa que tende a ser mais adocicada Não só a amêndoa, mas também toda a polpa dela Em função dessa maturação, quer dizer, a fruta está pronta para ser colhida Então aqui nós vamos abrir ela para ver como é que está Então no meu processo de colheita é importante essa qualidade Para poder ter a garantia de uma amêndoa boa para fazer o chocolate Então aqui a gente vai abrir, vai mostrar como é que ela está aqui dentro Uma fruta assadinha Experimenta arraindo para ver se isso está Se o aroma tem Sim E o sabor também está de acordo Muito bom Então basicamente uma semente dessa aqui vai me dar uma amêndoa finíssima Muitas vezes eu posso chamar até de gourmet Em função do tamanho dela Pela preocupação da secagem E pelo sabor Depois pensei que ela tem um sabor de mel Sim, mais doce A seleção dos frutos, a secagem e o processo de fermentação Fizeram com que as portas do mercado se abrissem Em 2021, a propriedade ficou entre as três melhores amêndoas do país Hoje, eles têm compradores até de fora do Brasil E aproveitam a matéria-prima para a produção na própria fábrica Que também é a primeira de Brasil Novo, região sudoeste paraense Dona Verônica é chocolatier formada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Ela se dedica na produção das delícias A indústria no quintal de casa começou a funcionar em 2019 E de lá para cá vieram as premiações durante concursos do melhor chocolate de origem da Transamazônica e do estado do Pará As barras que trouxeram as primeiras colocações são as que tem manteiga de cupuaçu na composição A outra com 50% ao leite e ainda é intensa com 80% de cacau Para 2024, a aposta será com o cumaru da floresta na versão chocolate escuro O branco foi um sucesso A intenção é comprovar como os agricultores familiares utilizam a essência da floresta Não só para o sombreamento da plantação, mas também como um dos sabores do produto artesanal Vamos abrir aqui o cumaru para ver como está a semente dentro Aqui está a semente cumaru Aqui é um dos ingredientes da cacau blu Vamos fazer o chocolate com cumaru É um produto tradicional da nossa região e é a baunilha paraense A indústria fica ao lado da lavoura de cacau A paisagem que dona Verônica contempla entre uma criação e outra Ela também ganhou o prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria produtora rural na região norte E ficou em segundo lugar no ranking nacional em uma competição que reuniu 3 mil mulheres E nessa premiação eu consegui um projeto arquitetônico tanto da minha fábrica como da minha loja que vai ser construída aqui na propriedade Em 2019, 2018, se alguém falasse para mim que eu estaria no patamar que eu estou hoje com relação a cacau e chocolate Eu ia dizer não, isso é mentira, não pode E na verdade tudo aconteceu, é uma coisa assim que até me arrepia quando eu falo Porque é algo assim para a gente compensador Você trabalhar de poder produzir o seu próprio chocolate Fazer a transformação daquele produto que está ali na sua propriedade Que você vê da sua janela, você consegue enxergar o cacau E você olha para dentro da fábrica, você vê o produto pronto, é fantástico O seu Renato e a dona Verônica são catarinenses, mas há mais de 20 anos moram no Pará Na comunidade eles eram professores e trocaram a sala de aula pela lavoura e fábrica de chocolate Eles continuam dando aula, mas somente sobre o cacau para quem visita a propriedade No cultivo encontraram uma nova paixão O sítio que leva o nome da terra natal deles, Santa Catarina, aproveita de tudo um pouco Também tem a cama de galinha, que é a base, onde as galinhas estão andando Você coloca uma serragem, um cipilho, para poder manter aquele ambiente mais adequado para a galinha E aquilo secou, você leva para a roça Ou seja, no caminho literalmente da roça, a gente tem aqui um adubo A gente também tem do alto os sistemas agroflorestais, tudo se apreve O Pará é responsável por mais de 50% da produção nacional do cacau O cultivo, além de garantir a floresta em pé, também recupera áreas degradadas Nesse local, hoje com aproximadamente 10 mil pés do fruto No passado, já foi pastagem para a criação de bovinos O primeiro deles, que é o socialmente justo, que você tem as pessoas Que estão no seu meio aqui, elas têm que ser tratadas como gente Todas elas têm que ter a sua valização E outra preocupação grande é com o meio ambiente De estar usando o menos possível defensivos para poder manter essa lavoura E também usar uma adubação mais orgânica E o principal delas é o tripé econômico A harmonia com o meio ambiente chama a atenção dos visitantes Que vêm conhecer a rota do cacau É um trabalho que une a família, trazendo oportunidade para moradores da própria comunidade Para fabricar 2 mil chocolates finos por mês e receber turistas Dona Verônica e seu Renato contam com a ajuda de colaboradores É o cacau da Amazônia mudando a vida de produtores e gerando emprego e renda na região Na verdade, a região da Transamazônica abraçou o Brasil inteiro É uma região que abraça todo mundo E é uma terra de oportunidades Música 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 Cacau da Amazônia, o ouro da floresta Oferecimento Fazenda Panorama, simplesmente a melhor amêndoa de cacau 2019 Ascurra Chocolate, um chocolate com história Cacau Whey, o chocolate da Amazônia Cacau Blumen, chocolate artesanal Cacau da Amazônia, o ouro da floresta Cacau Cacau Cacau